Uma parte de mim é todo mundo Outra parte é ninguém, fundo sem fundo Uma parte de mim é multidão Outra parte estranheza e solidão Uma parte de mim pesa, pondera Outra parte delira Uma parte de mim almoça e janta Outra parte se espanta Uma parte de mim é permanente Outra parte se sabe de repente Uma parte de mim é só vertigem Outra parte linguagem Traduzir uma parte Na outra parte Que é uma questão De vida ou morte Será arte Será arte Será arte Será arte Será arte Uma parte de mim é permanente Outra parte Outra parte se sabe de repente Uma parte de mim é só vertigem Outra parte linguagem Traduzir uma parte Traduzir uma parte Traduzir uma parte Na outra parte Que é uma questão de vida ou morte Será arte 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 Obrigada.